Desde peruvas caminha que o Brasil caminha como formiguinha Como se a gente tivesse andando como quem fizesse uma embaixadinha Como se o tempo tivesse parado e a bola ficado em cima da linha Desde Dom Pedro I que o Brasil ainda é terceiro mundo Desde Dom Pedro II que o brasileiro ainda é brasileiro Cana de açúcar, café, colônia de escravidão A lama que suja o pé, a grana que molha a mão São mais de 500 anos de danos impunes Debaixo dos panos, por cima das leis Humanos mundanos, mais réus do que reis Índios africanos, senhor português Brasil se refez, mas ainda caminha como uma lesma Na mesma, na mesma Mas tem um jeito de mudar isso aí Se liga só Qual caminho você vai escolher, irmão? Sem zelo, sem zala da vida, avala a favela Muito mais do que são Apelos da fala, da bala que cala e revela Muito mais do que são Embola, embala, avala e com gala não gela Busca revelação Na bola ou na bala ou rebola ou rebela Favela Busca a revolução Favela Busca a revolução Favela Busca a revolução Favela Busca a revolução Desde muito tempo atrás, muito tempo atroz Quase desde Peru Vaz Nunca teve vez, nem voz Muitos contras, poucos prós Sem Armani ou Globois Mas pra ele que se dane os bois Entre heréges e heróis Das favelas aos faróis Oprimidos como os índios pelos portugueses e espanhóis Tantas vezes que mais de meses após A história muda e ele se torna feroz Visto agora como algoz Da sociedade, na criminalidade Arma na mão, irmão, ele tem autoridade Aos vinte de idade Já é o dono da cidade Com maldade suficiente pra causar calamidade Então vai, atira no peito Mira direito, respira Pundo e mostra pro mundo sua ira e despeito Faz prevalecer sua voz Através de um fuzil Acho que agora finalmente alguém te ouviu Sem zelo, sem zala da vida A bala, favela Muito mais do que são Apelos da fala, da bala que cale e revela Muito mais do que são Embola, embala, a bala com gala não gela Busca revelação Na bola ou na bala ou rebola ou rebela A favela Busca revolução Favela Busca revolução Favela Busca revolução Favela Bola mais um beck Bola no pé do moleque Não sabe se trafica Canta rap ou joga futebol Bala no farol Bala para o faroeste Clack, clack, bombom E mais um corpo no lençol Procurado pela CEO Interpol Ele é hip-hop Até o bop Já botou na lista negra Mas é por causa do seu hip-hop top Que não tem stop, ninguém lhe pega Nem mesmo quando os copos chegam Trocou a bereta por livros, papel e caneta E agora o moleque é muita treta Cada letra, cada round em cima do ringue Onde quer que ele ande? É tipo um grande Mate o Luther King Sem derramar sangue Ainda assim não vou querer que ele se zangue Fazendo o briso da mente Munição poderosa Favelada inteligente Olha só que mistura perigosa Então vai, atira na cabeça Mira direito, respira, fuma e mostra pro mundo Sua lira e conceito faz prevalecer sua voz Através de um microfone Agora vão ter que te ouvir Boca no trombone Sem zelo, sem zala da vida A bala favela Muito mais do que som Apelos da bola, da bala que cala e revela Muito mais do que som Embola, embala, a bala com gala não gela Busca revelação Na bola ou na bala ou rebola ou rebela Favela Busca a revolução Favela Busca a revolução Favela Busca a revolução Favela Busca a revolução É, tem dois jeitos de mudar isso aí A informação é a arma mais poderosa Pois isso ninguém te tira, irmão Então a questão é Ou rebola ou rebela E aí, favela? Busca a revolução . I'm A A A A Obrigado.